Taco vai subindo no caixão, momento crucial da partida, Taco vai encontrar, vai eliminar, vamos Taquinho, é trocado pelo Forest, e agora é um... É nosso! Valeu! Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o AleArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALEARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde a sua oportunidade. Coldzera, cravadaço, Desert Eagle, afiada, engatilhada, esperando ali aparecer o primeiro vacilão. Falem, recua agora um pouco, tem que tomar cuidado, tem jogador chegando pelo fundo. Coldzera, novamente vai abrir a mira, o Lecro já tomou ali um dano do verdadeiro. Coldzera, vai tentar acertar mais um, também sofre um pouquinho aqui o Fallen. Os jogadores da ligação já passaram, Get Right, leva um, tem empedrada do Coldz, que é outra! Vai ter outra, sensacional Coldz! Leva três, e agora fica na vantagem, a C4 dropada. O Coldzera já faz a leitura correta, mas o Lecro elimina. Dois contra dois ainda, dá pra buscar. O Forest dentro do bombe, taquinho, que belo HS! E aí é o Lecro, com 28 de vida, o Fer ainda com 100 de HP. Já pega informação, se esconde, ganha tempo. 19 segundos, a C4 tá dropada, tem que ganhar tempo, mas o Fer não quer saber de esperar! Um zero! Era o pior armamento do time, mas é o melhor jogador e consegue três eliminações! Sensacional o que faz o Coldz! MBR empata o jogo agora, Guizão! Que round do Coldzera! Tem o Coldzera em uma posição que a Aug não seria tão vantajosa. Pois é, na curta distância ali com a Aug, mas é o Godzera. Smoke na esquerda, Molotov na direita. Coldzera já espera, sabe que vai aparecer. A Bang é perfeita, o Team Play tá em dia, Coldzera leva três jogadores! Uma máquina Godzera! Vantagem total agora pro MBR! O posicionamento talvez não fosse o melhor pra Aug, mas era metade boa pra equipe brasileira. 10x5 no placar. Principalmente pela Flash. Se ficasse defensivo, realmente não seria tão interessante. Então ele antecipa a jogada que a Nip vem fazendo pra isolar. Tomou muito dano, o Taco sabe que tem mais um jogador. Aqui do outro lado, o Fer é quem aparece da liga. O resto toma na cara também, o Fer Godz vai brincando. Fer, três vezes ele! Vai plantando a C4, agora o Fallen, caiu o Taco, caiu o Felps, mais o Fer. Já são 4K, vai em busca do Ace, fica sem bala. Será que vem? Fergode, eu acredito! Ace do Fergode! Um Deus vivo na Terra! É pistol brasileiro! É ponto do MBR, Guizão! Se começamos a primeira metade, com o Coldzera fazendo a diferença dessa vez no pistol, é Ace do Fergode, mas belo time, não é acidente, é treinamento, é team play. O avanço no fundo, com os três jogadores falando ala canguru pulando pra todo lado. Tentou se esconder o Forest, toma balaço, toma o Rest também. E na sequência vem um de cada vez, a MBR garante o pistol. O Fallen consegue uma kill, tem jogador chegando nas costas ainda. Era o Felps, mas o Forest tava de olho, demorou um pouquinho pra ir ajudar a sua equipe na B, mas consegue uma kill importante, 4 contra 3, fica na vantagem numérica. Não tem defuso de kit. É plantada, exatamente, não tem defuso de kit. Precisa ganhar tempo nessa defesa de after plant, a equipe brasileira. Ferg, dentro do bombe, vem se aproximando agora. Tem jogador chegando por cima, o Ferg tá esperando. Fica esperando também por cima da smoke, o Denis leva o Coldzera. O Fallenzão precisa dessa kill, consegue. Tem jogador chegando nas costas, o Fallen faz a leitura, mas tentou avançar. É pego no meio do caminho, o Ferg vai tentar o Marossi. Será que dá certo? Eu acreditei. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não vai dar tempo. O Guizão deu a call. Será que vai? Vai ganhar ou vai perder? Vai ser o último segundo, mas não deu. Pode até, quem sabe, fechar a conta, mas não vai ser fácil. Coldzera de Eagle vem se aproximando, o resto talvez não espere. O Fallenzão já pega informação. A ponta da arma aparece, o Guizão pediu. O Fallenzão entrega mais uma, sensacional verdadeiro. É o rei da trem. O lecro aparece, o Coldzera marotou. Marotou demais. Com o M4 em mãos consegue levar. É três contra um. É só o guetinho agora. MBR num round complicado. Num round onde apenas existiam pistolas e um scout. Vai conseguindo fazer funcionar. Catwright leva o Coldzera. Mais o verdadeiro de novo. Vamos o MBR, vamos o Fallenzão. O rei da trem aparece. Quero ver a cara de frustração dele quando tomou balaço por ali, porque não vai ficar assim também não. Tá tentando punir uma agressividade do MBR, que já tem o quarto ponto. Pode colocar ali no placar. Vem o Fer pra cima, não fica ali. Só na contenção, na marcação. Tô gostando do uso de granadas. MBR não abre pixel. Se não tem a certeza, agora vai ficar de lado. E não consegue, Get Right. Chora, Get Right. Fer. Pelo meio. Tá querendo gastar esse smoke pra estourar? Pode ser. Uma boa ideia, mas nossa. Se o res de um lado sofreu com as granadas, o Fer também sofre. 29 de HP pra ele. Felpera fica marcando as costas. Solta ali os disparos na direção. Da smoke, Get Right tá ameaçando o avanço. Famoso tô mostrando que tô aqui, não avança não. Vai ser na mira mesmo. O res já aparece. O Fer vai cobrar. O res percebe, recua, consegue escapar. Mas o Fer também não vai querer agressivar demais. O Lekro levou dois, não sei nem como. Kondizera consegue a troca. O Denis dentro do bombe. Cai o Forrest ali na areia. O Denis continua ali ancorando o bombe. O Fer sabe que tinha um jogador por aqui. Ele fica esperando. Contra no meio da fumaça. O Taco leva o Denis. É três contra um. Vamo Brasil, Taquinho. Balassa. Elimina o segundo Taco. O Kondizera comemora. Vem meia compra, na verdade é econômico. Kondizera já segura o spray. Leva o primeiro. Era o Rez avançando. Tem mais um ali pelo meio. Kondizera já pega muita informação. Segura o dedo. O Denis acaba ajudando. O Lekro leva o Fer. Leva também o Cold. E opa. Que isso, rapaziada. O Taco também não gostou. Acho que foi pra todo mundo. Foi pra todo mundo um round que era econômico total da Nip. Conseguiram três eliminações, duas eliminações. Não sei quanto já tava ali. É, mas o Lekro também tinha... O da banana. Vamo ver se consegue levar essa aqui. Não consegue, Felps. Achei que ia dar, hein? Achei que ia dar, mas o Rez leva melhor. Fica ali oito de vida. Só a capa da Gaeta. O Get Right mais uma vez muito bem posicionado no cimento. E vai caindo um por um. O Fer God já foi avistado. Vem incendiária. Kondizera no tapete. E realmente parece um round bem complicado pra duplinha. Fer e Kondizera. Jogador na areia. O Kondizera já mostra aqui seu posicionamento no tapete. Vem a Bang. Pra atrasar ainda mais a entrada. O Denis já leva o Fer. E aí, Kond. Tá sozinho no mundo. Encontrado. Eliminado pelo Forest. 9 a 6. Ainda assim, uma boa primeira metade da equipe do BBR. Parece que a entrada vai ser justamente pra cima dele. E vem o primeiro. O Get Right já chega no pré-fire, mas o Taco leva o melhor. E agora, Kondizera. Mesmo cego. Aproveita e auxilia ali o seu companheiro. O Taquinho consegue escapar com vida. Começa muito bom o round. Sobe na bicicleta. Já pega informação. Tem incendiária na direção ali da saída do tapete. Sabe que tem jogador chegando pelo Xuxa também. O Fermarot tá dentro do bomb. O Taco troca de posição. Vai querer avançar. Vai querer ficar por aqui. Taco faz o churrasquinho. Faz o carvão pra cima do Lecro. Tem aí do Denis. Ele foi avistado. Balança na cara o Taco. Já leva 3. E o 4K do Taquinho. Uma máquina ao Taco na defesa da areia. É ponto, brasileiro. Volta a ponto. Agora sim, o IBR. 11 a 10 no placar. É taco, né? Suzeira cravada pelo Nip. O Lecro vai aparecer. O que é isso? Como não pegou esse disparo? É parkour por ali. Mas quem cai é o Denis nas mãos do Fer no meio da smoke e vem a entrada. Vem a entrada incendiária já lançada pra tentar atrasar. O Fer vai querer avançar nessa smoke. Não tem ninguém da Nip ainda avançando justamente por conta dessa incendiária. O Felper ainda no pezinho. Esperando a passagem. O Rez vai subindo na caixa. Ele pega a informação. Mas não consegue aqui. O Fer leva mais um. Fer, Fer, Fer. De novo o monstro. O Fer God. Empata o jogo. O MIBR. O Fer ficou sozinho por ali. Mas resolveu a parada. É uma lenda. O Fer. Um minuto no relógio. Vai deixando o tempo passar. Vem a banguezinha pra abrir ali pro Xuxa. O Coldzera escuta. Percebe. Também crava. Mas recua agora. As duas equipes jogando mais safe agora. Falenzão é quem vai buscar um strafe ali pra pegar a informação da caverna. O Rez faz a granada. Falenzão vai strafar de novo. Não. Já cravou. Só que erra o disparo. Mais um que parecia certeiro que não encaixa. Quem tá por ali pra ajudar é o Fer. Vem a incendiária do Fer God. Falenzão pode tentar recuar agora. O Falenzão tá de olho. Tá esperto. Recuou ali da B. Consegue pegar essa info. Mas o Lekro faz a troca. E agora o MBR tem que pensar direito como é que vai se reposicionar. O Fer tá em maus lençóis. Mas consegue uma kill importantíssima. Vai se reposicionando. O cara já sabe. Mas o Fer é um monstro. Vai levar o terceiro Fer. Meu Deus. O que que cê tá aprontando por aí? Sensacional o que faz o Fer God. Acaba com o round. Tava sozinho. Foi sanduichado. Tinha jogador chegando de tudo que é lado, Guizão. Mas com ele não tem conversa. E o Coldzera fecha o round. Fer, assina a minha careca. O Get Right morreu depois do tempo. Será que vai ser tão ousado assim? O Forest aparece. O Taco arrisca. Dá muito dano. 40 de vida agora pro Forest. 2 contra 2 ainda. Falenzão vem chegando. Tem mais uma Smoke no Dennis. A C4 é plantada. O Taco já está ali pelo 3D, pelo caixão. O Dennis se reposiciona. Vai tentando escapar pra direção da banana. Acaba a Smoke por aqui. O Taco vai subindo no caixão. Momento crucial da partida. Taco vai encontrar. Vai eliminar. Vamos, Taquinho. É trocado pelo Forest. E agora é um 2 contra 1. É nosso. Falenzão. Com o verdadeiro não se brinca. Vitória do MBL. Falenzão. E Coldzera, pra mim, o eterno melhor do mundo. Que jogo, Guizão. Que jogo, meu caro. O XRM no sufoco, no clutch. Como foi essa inferno. Pequenos detalhes fazendo a diferença. Mas o importante é justamente... E eles dizem que se evitem qualquer confronto com o inimigo, ele vai esquecer suas formas e aprender a amar nós. Todos os opostos, todos os opostos, esquecer suas formas e aprender a amar nós.